Existe algo mais estressante do que esperar pela nota da prova? Vamos analisar isso juntos, ok? O quê? Eu tirei um F? E você, M? Tudo bem, Kevin. Você sabe o que temos que fazer. É hora do velho truque de mudar de letra. Acredite ou não, obter um A na sua prova pode ser mais fácil do que você pensa. Só precisa um pouco de criatividade e um olhar atento. Não se preocupe. Temos dicas tão inteligentes quanto essa para ajudar a tornar seus dias na escola um pouco mais fáceis. Amy, é hora de me dar o telefone antes de começar a prova. Que boa, Luna. Ok, agora me dê o resto. Você sabia? O que fazer se o seu professor tirar todas essas folhas de cola? Sim, até mesmo essa. Como você pensou que se safaria com tudo isso? Muita sorte, eu acho. Muito bem, Kevin. Entregue o telefone. Mais alguma coisa que eu deva saber? Não, eu nunca sonharia em trapacear. Tudo que eu trouxe é meu refrigerante. Se você precisar de um lugar para esconder sua cola, vire a garrafa de refrigerante de cabeça para baixo. Em seguida, com um marca-texto, comece a escrever suas fórmulas no plástico. Mas com fórmulas tão visíveis, como a professora não as verá? Simples. Quando você vira a garrafa, o refri cobre tudo. Assim. Então agora, quando você estiver sofrendo durante a prova na sala de aula, pode contar com sua boa e velha garrafa de refri para ajudá-lo. As notas já chegaram? Bem, é isso que acontece quando você confia em sua cola para se socorrer. Ou melhor, uma cola mal escondida. Quem disse que a álgebra era tão difícil assim? Não quero dividir, Kevin? Claro, mas preciso de um segundo para esconder a cola. Agora você pode vê-la. Agora não. Uau, aquele skatista ganhou todas! Opa, desculpe, prof. Vou guardar isso. Parece que você precisará reservar o restante desse vídeo para depois da aula. A menos que... Eu tive a melhor ideia, Amy! Se importa se fizermos o velho truque para ver vídeos no telefone? Da próxima vez que precisar ver um vídeo na classe, tente a ajuda da pessoa à sua frente. Basta colocar a capa do telefone presa na camisa de um colega. Assim. Agora coloque o telefone na capa com a camisa ainda no meio. Certifique-se de que esteja bem firme. Ei, o que foi isso? Sério, Kevin? Não se esqueça que a sua amiga ainda está ligada a essa coisa. É melhor garantir que o volume esteja baixo, ou você se entregará. Kevin, o que você está fazendo aí atrás? É melhor eu ir ver o que está acontecendo. Rápido, esconda as evidências! Oh, ei, senhora Applebee! Por que veio até este lado da sala? Ufa, isso poderia ter sido muito ruim. Ok, Amy, tudo bem. Ei, Kevin! Parece que a Amy chegou à aula por um tris. Ela está quase 10 minutos atrasada. No que o Kevin está trabalhando? Espere, hoje não é... Dia de círculos? Ah, não! Esqueci completamente de trazer meus instrumentos de desenho. Vamos lá, devo ter alguma coisa. Talvez esses marcadores possam salvar o dia. Para fazer seu próprio compasso, coloque seu dedo no centro do papel, enquanto desenhe o círculo com a mão. Viu? Se você mantiver a mão firme, ele poderá ficar perfeito. Sim, isso parece incrível. Você nunca imaginaria que era um círculo à mão livre, não é? Uau, até a professora foi enganada. Parece que o Kevin está fazendo qualquer coisa em seu quarto, menos a lição de casa. Kevin, o que você está fazendo aqui? É melhor você começar a fazer a lição de casa, rapazinho. Bem, parece que a diversão acabou, Kevin. Hora de apertar o cinto e começar a trabalhar. Parece que meu trabalho está feito aqui. Mas enquanto a mãe estiver longe, o Kevin vai jogar. Ver vídeos no seu quarto é ótimo, mas você precisa ter um plano de escape. Coloque um desses ganchos plásticos no canto superior da porta, voltado para baixo. Em seguida, adicione outro um pouco acima dele na parede, assim. Agora prenda um elástico com um nó no primeiro gancho e passe-o pelo segundo. Depois, amarre-o no outro lado da coluna da porta, onde você colocará outro gancho. Assim que o elástico estiver no gancho, sendo o final dele na parte de trás do telefone, dessa maneira. Então, na próxima vez que estiver assistindo a vídeos em vez de fazer sua lição de casa e receber uma visita surpresa da sua mãe, você não precisa se preocupar em ser pego flagrante. Hum, parece que o Kevin realmente está fazendo sua lição de casa agora. Nunca pensei que esse dia chegaria, mas ele realmente me escutou. E assim, você pode voltar ao que realmente lhe interessa. Assistir a vídeos de perseguição de carro por uma hora. Delícia! Entre as aulas, não há nada de errado em brincar um pouco para dar um tempo à sua mente. O único problema em jogar uma bola dentro do prédio é que é apenas uma questão de tempo até que ela seja interceptada. Minha pobre Amy, nem viu que isso vai acontecer. Damn! Isso certamente doeu. Amy, você está bem? Estou bem, mas meu eco está um pouco machucado. Ah, não! Os meus brincos! Meninos estúpidos, vocês não respeitam a moda! Nossa, Amy, não precisa ser tão dramática, não acha? Se você estiver com problema de joias, tente usar clipes coloridos para fazer novos brincos. Depois de desdobrá-los para obter uma forma triangular como essa, coloque uma gota de cola onde o metal se separa. Quando a cola estiver seca, pegue um fio e enrole-o em volta do metal, cobrindo-o completamente. Pode demorar um pouco, mas confie em nós, vai valer a pena. Feito isso, coloque um pouco mais de cola para fixar o final do fio. Por último, mas não menos importante, use uma peça de brinco como esta para pendurar esse triângulo. E antes que perceba, você tem um novo par de brincos fabulosos. Uau! Quem imaginaria que brincos novos e ousados poderiam trazer a confiança de Amy de volta em apenas alguns segundos? Sim, tá certo. Eu sei que estou fabulosa. Kevin, ninguém nunca lhe disse para ficar de olho na bola? Essa regra se aplica a você também, Justin. Mas quando uma garota bonita entra em cena, os garotos tendem a deixar os esportes de lado. Olha para esses alunos dando duro! Mas nada pode prejudicar um bom fluxo de trabalho, como um pote de cola vazio. Vamos lá, tem algo sobrando nessa coisa. Amy, você está perdendo tempo. Ok, me dê aqui. Você só precisa da força de um homem para isso. Confie em mim. Preciso de um minutinho. Missão maior, força muscular, agora começando. Ainda, espremendo! Tem que haver uma maneira melhor de fazer isso. Eu sei que ainda tem cola aqui. Essa cola está pronta para sair e está com raiva. Caramba, eu só queria um pouquinho, não as mãos cheias de cola. Eca! Bem, isso foi a força masculina. Se as tampas de cola estiverem entupidas com cola seca, coloque-as em uma tigela para dar-lhes um bom banho. Despeje óleo comum em cima de todas as tampas para garantir que estejam completamente cobertas. Agora, deixe-as de molho por um tempo para que a crosta possa se soltar. Então, com um guardanapo, limpe cada uma das tampas. Viu? Mais nenhuma crosta de cola à vista. Finalmente, sem mais contratempos de cola para se preocupar quando você estiver trabalhando em sua próxima obra-prima. Apenas cola limpa e fluida, sempre que você precisar. Ai, pensei que a cola nunca sairia das minhas mãos. Não! Tira essa coisa má de perto de mim! Se você adorou essas dicas escolares, vai adorar ainda mais esses hilariantes bastidores. Qual dica você achou mais útil? Não deixe de compartilhar este vídeo com seus colegas de classe. E não deixe de se inscrever no canal do YouTube do 123GoPortuguese para mais dicas e truques incríveis. Vejo você na próxima vez!